E aí galera, beleza? Bom, hoje iremos apresentar um novo equipamento que ganhamos aqui no OpenMaker, o Teleprompter. O Teleprompter, ou TP, como os jornalistas chamam, é um recurso muito utilizado nos estúdios de telejornalismo para apresentar notícias do dia. Antigamente, no jornal era muito comum as notícias serem lidas através de um roteiro escrito, e para resolver o problema dos jornalistas que desviavam o olhar do papel, o Teleprompter foi inventado. Existem várias versões de equipamento, como por exemplo uma portátil, e todos estão disponíveis para comprar em sites como Mercado Livre. O Teleprompter funciona da seguinte forma, ele tem duas peças, uma espécie de câmera escura, onde atrás do vidro dela fica a câmera de gravação, e a segunda peça é um tablet, ou monitor de computador, que com a imagem vestida através de um programa, passa o texto do roteiro que é controlado por um computador, ou controle que fica na mão do apresentador, mas que geralmente é necessário uma pessoa específica, como um estagiário ou alguém que está tentando aprender jornalismo. A pessoa fica em uma sala com controle, para ter o controle da velocidade do texto repassado. Então, o texto do roteiro é refletido no vidro e repassado com a imagem revertida para o apresentador ler. Também existem sites e aplicativos gratuitos que fazem a mesma coisa que o programa para o computador, como por exemplo o DV Prompter, que te permite controlar a velocidade do texto. e inverter ele para o teleprompter, ou o site www.cueprompter.com, que é uma outra boa opção. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E caso queira ver outros vídeos, é só clicar aqui.